Música 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 E ai? Música Esse de fogo é uma merda mano, toma filha da puta Morre queimado, cuzão Morre queimado, filha da puta Fio kills remain Fio kills remain Nós entramos e os cara já eram tudo Arma, 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 arma Cadê a arma? Não acho arma nessa porra E essa merda, esse lance que sacou ali Nossa Nossa, fiz ar de limpo aqui, cara Triplo kill Eu não acho a arma, só estou me fudendo. Só estou tomando o que isso aqui faz. Um kill, cara eu nem joguei, sério. Ota, matei um, finalmente. Eita, caralho. Pô, matei 7 sem morrer, mano. É muita... O cara está de 12, é você. Toma, cuzão. Ficou, cara. Ficou. 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 Tá bom, matei 3 e morri 3. Tá bom. Estou só correndo atrás de arma e todo mundo com arma e eu com pistola na mão. Ficou. Boa. Eu só fugi, mano. Eu só fugi dos caras. Ficou. 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 Ficou.